Fala galera, bom dia, eu sou o George Fonseca e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de certo modo de utilidade pública, eu vou sobrevoar as ruas recentemente abertas em Itapuã, são dois quarteirões que estavam bloqueados e hoje já foram abertos, porém ainda não estão construídos como rua, agora nós estamos sobrevoando a Praia da Costa, mais especificamente aqui o prédio da canal, essa região, esse edifício marrom aí na frente é o Quality Suites, é uma parte hotel aqui da praia, um dos edifícios mais altos da praia, em breve aí vídeos sobre os edifícios da Praia da Costa, agora a gente está nesse momento de pandemia, não dá para viajar para muito longe, então o ideal é fazer vídeos por aqui, aqui você já consegue ver no centro da tela os quiosques da Praia da Costa, que são estilo Asa Delta e à direita já é a entrada da Avenida Champanhar, que é a avenida principal que liga o centro da cidade, mas agora a gente vai lá para a pontinha, lá para a curva de Itapuã para mostrar o bairro para vocês, essas novas passagens, então aqui já no bairro de Itapuã, esse é o condomínio Abacateiros, aí embaixo no vídeo e dando o giro aqui a gente pode ver a rua Hugo Musso, horizontalmente, e na rua Hugo Musso, no que antigamente era a entrada do chalé motel esse terreno que você vê aí, da marca da rua para a esquerda, antes estava o motel o mais legal de tudo, que eu achei muito interessante, foi eles terem mantido essa árvore no meio da rua porque por mais que faça a pavimentação ali, tem espaço para deixar a árvore, ia ser uma pena se eles tivessem destruído, essa árvore antes estava dentro do terreno do hotel, como eu disse essa é a rua Hugo Musso, aqui está o fluxo do tráfego nesse momento, e quem for utilizar essa rua vai pegar aí à direita, ou diretamente vindo da praia pela rua Joaquim Lira, e vai descer, porque o terreno é uma duna, esse terreno é uma duna, então essa pessoa vai descer e vai seguir em direção à rua Belo Horizonte, aí direto, e essa rua Belo Horizonte você tem várias opções, ou entrar pela São Paulo, que é a primeira, ou a terceira, que é Humberto Serrano, e essas todas as opções te levam à ponte que vai para Vitória, esse é um panorama aí aéreo do terreno visto de cima, esse quadrado preto aí, antes era um estacionamento, não fazia parte do motel. Agora vamos para o outro lado da rua, Humberto Serrano, e mostrar um pouquinho mais. Lá no fundo, no canto direito acima, é a praia de Itaparica, aquilo tudo ali atrás é a praia de Itaparica, que está em franco crescimento, onde estão os maiores prédios do estado, e aqui embaixo, esse conjunto de prédiozinhos aqui, ele é bem conhecido aqui em Itapuã, ele se chama Abacateiros, o Abacateiros, o Beira Mar, e as novas construções. Agora no centro da tela está o Shopping Vila Velha, que também é uma referência na cidade, é um dos maiores shoppings do Brasil, esse panorama aí você já consegue enxergar de Itapuã até o centro. Bom, aqui na rua Humberto Serrano, existia um imóvel que bloqueava o terreno, onde passa a rua. Na verdade, essa rua, ela se chama Guanabara, ali na direção daquele prédio verde, ela ainda tem um nome antigo, que é Rua Estado da Guanabara, mas já há 20, 30 anos, não tenho ideia. Essa rua passou a se chamar Humberto Serrano, porém, do lado direito do vídeo, desculpa, do lado esquerdo do vídeo, em direção à ponte. Aí, bem aí onde a gente está vendo esse carro branco, né, e esse edifício em construção, na verdade, esse trecho da rua, em frente ao edifício em construção, já estava aberto, ele só não foi pavimentado. O que bloqueava era justamente onde está esse carro branco, que é um terreno aí, não é triangular, eu não sei dizer bem essa forma do terreno, mas que ele foi aberto essa semana. E a partir dessa abertura, a prefeitura vai poder pavimentar e construir um novo acesso da Rua Humberto Serrano, levando as pessoas direto de Itapuã, do finalzinho de Itapuã, ou da Praia de Itaparica mesmo também, até a terceira ponte. Mas essa direção que vocês estão vendo aí do vídeo, já é a direção que leva para a terceira ponte, ela passa aqui pelo bairro da Praia da Costa também. Vamos dar uma aproximada aqui entre os prédios, o voo aqui é um pouco difícil, porque eu não tenho visibilidade da região, então eu preciso ir me localizando pelos edifícios, pela câmera que eu tenho, sempre para frente. A grande questão aqui hoje é o vento, hoje o vento está muito forte, o drone já perdeu o sinal algumas vezes, mas eu estou aqui, firme e forte, segurando no controle. Então, aí esse trecho menorzinho da Rua Humberto Serrano, que acabou de ser aberto, acredito que foi pela prefeitura, fizeram a demolição aí, não tenho certeza do que funcionava aqui antes, mas era algo que não era tão essencial quanto suficiente para deixar as pessoas sem esse acesso. Então, mais uma vez, uma área desse espaço novo que foi aberto e entregue ao público. Eu tenho um pouco de curiosidade de saber o que seria feito com esse restante do terreno aí, dá para ver um triângulo grande, né, em relação à rua, tem um resto do terreno, assim como o outro terreno que a gente acabou de ver do motel, também tem um resto de terreno. Me dá curiosidade de saber o que a prefeitura faz com esse terreno, ou se ele é vendido, na verdade, eu fico devendo essa informação que eu não procurei saber. Mas, se algum outro vídeo eu for voltar a gravar, na verdade, eu vou voltar a gravar essas ruas já asfaltadas, já pavimentadas, o acesso livre de verdade. Então, quando isso tiver, eu vou verificar se eu consigo essa informação para vocês de o que é feito dos outros terrenos. Lá, no terreno do motel, uma das partes já foi fechada pela construtora, e já está ali reservado, inclusive hoje mesmo tinha funcionários mexendo no terreno, foi bem rápido. Agora, o outro lado, do mesmo terreno do motel, ainda não foi mexido, né, está bem abandonado, inclusive tem até lixo lá. Mas esse aqui acabou de ser aberto, está fracionado aí, dá para perceber que ele está meio fracionado. Eu vou só dar mais um voo por aqui e deixar vocês com as imagens aí da cidade de Vila Velha e da Praia da Costa. Com essas imagens de Vila Velha, do bairro de Itapuã, Eu me despeço e agradeço a você que assistiu até aqui. Também peço para que se inscreva no meu canal, deixe o seu like e compartilha se você gosta de Itapuã, da Praia da Costa. Por enquanto, nesses meses, nos próximos meses, você vai ver muito Itapuã e Praia da Costa aqui nos meus vídeos. Então, muito obrigado e um abraço a todos. Itapuã e Praia da Costa.